E você já ouviu falar em troco sem troca? Que história é essa, Fabio? Isso aqui é uma novidade, a Benita é sempre pioneira dos negócios, você vai vir aqui, vai comprar um carro financiado totalmente e a primeira parcela você vai levar à vista na hora no bolso. Ai meu Deus, se a parcela for R$ 500, você vai dar aos quentes? Vai levar aos quentes reais, porque aqui não vai dar nada e vai sair com R$ 500. Então vamos direto para os preços aqui, vamos passar da licença aí um minutinho, o pessoal está olhando o carro e a gente começa com o preço aí, com o tipo 94 com teto, por quanto? 6,850. Olha o precinho, pode falar. Vengol geração 3, 4 portas, R$ 2.000, R$ 11.990. Ó, você viu que tem preço legal, tem o Gol, você que está procurando, então vem que você vai encontrar muitos carros semi-novos aqui, pode conhecer o novo Fiesta que a gente mostra já já. Agora Palio 2000, a quântula? Palio 2000, a partir de R$ 10.300, eu tenho várias unidades, todas elas com garantia mecânica, porto seguro de até um ano. Olha só que mordomia. Agora o Uno 2001, quanto? Uno 2001, R$ 8.950, também você vai comprar um veículo de qualidade e garantia mecânica, porto seguro de até um ano. Agora vai chegando pertinho porque tem o Maré SX2000 e esse, ele vai fazer em 24 parcelas, como é que você vai fazer? Eu vou fazer em 24 parcelas sem juros, você vai me dar 50% de entrada, que é R$ 12.000 e vai pagar 24 parcelas de R$ 511 fixa. Bom demais, encerra naquele novo Fiesta lindo que tem aqui também, para você vir conhecer e fechar negócio. De segunda a sexta, das 9h às 19h, sábado e domingo, das 9h às 17h, domingo, dia dos Jogos do Brasil, ele não vai abrir. O endereço de vocês qual é? Pua Leocadia Sintra, 45. Mota, telefone, fala o telefone. 609-64777. Vem, você vai gostar. 609-647-747. Obrigado.